Olá a todos, meu nome é Pedro Pitando, Svextech, e hoje estou aqui para mostrar para vocês uma pequena comparação de velocidade entre o Nexus 4 e o Nexus 5. É claro que o Nexus 5 deve ser mais rápido que o Nexus 4, já que ele conta com o processador Snapdragon 800, e o Nexus 4 conta apenas com o Snapdragon S4, que é um processador bem mais antigo. Obviamente os dois smartphones estão conectados na mesma rede Wi-Fi e também tiveram todos os seus aplicativos limpos do multitarefa, ou seja, os dois estão praticamente igualados para esse teste. A gente vai começar de cara com o YouTube, que não é um aplicativo muito lento para abrir, mas o Nexus 4 já perde para o Nexus 5 com 3,21 de tempo, enquanto o Nexus 5 já vai com 3,2 de tempo de abertura. E no Facebook a história é a mesma, só que o período de abertura ainda aumenta mais para o Nexus 4, terminando em 7,8 segundos, quase 3 segundos a mais que o Nexus 5. No Netflix a história se repete da mesma forma, só que com uma vantagem ainda maior para o Nexus 5. No caso aqui ele terminou com 6 segundos e no Nexus 4 8 segundos. E agora com o jogo, o Rayman Jungle Run, você pode ver que a diferença realmente amplia aqui para 7,18 segundos no Nexus 5 na abertura e 10,7 segundos no Nexus 4. E agora que a gente vai ver realmente a grande diferença, que é no Asphalt 8, um jogo de corrida que o Nexus 5 consegue abrir e carregar em apenas 8,19 segundos, enquanto o Nexus 4 leva enormes 16,8 segundos, o que é praticamente o dobro. É claro que isso aqui é um teste mais para comparar a diferença de velocidade e o quanto o Nexus 5 foi uma evolução em comparação ao Nexus 4 e não realmente para fazer uma comparação justa entre os dois smartphones. Então se você gostou do vídeo e quer mais vídeos assim, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também ajudar a gente no nosso Patreon. Até a próxima!